Olá, sou a professora Elaine Michu, sou professora de língua portuguesa dos terceiros anos da Escola Integral Brasília e nós trabalhamos com o Saeb com o objetivo não só para fazer avaliação, mas sim para eles terem bom desempenho em toda a sua vida acadêmica. O Saeb, ele é trabalhado desde o primeiro ano aqui na Escola Brasília. As avaliações são todas cobradas dentro já com os escritores do Saeb e nós levamos isso também para as avaliações semanais e outros tipos de trabalho também. Os escritores são essenciais aqui no nosso planejamento e o Saeb é importante sim, venha, faça o Saeb pela sua escola. É a sua avaliação acadêmica dos 12 anos que você estudou e vai ser avaliada, tá? Vem para o Saeb, faça o Saeb e seja Saeb pela vida.